E aí família, aqui é o Pedro com mais um vídeo, bom família, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, na verdade um vídeo que eu já fiz Há bastante tempo, eu assisti uns dois meses, perguntas e respostas, vocês mandaram as perguntas, eu respondo aqui como devido Então, vai ser esse vídeo hoje, não deu pra fazer o vlog porque não achei lugar Mas talvez eu faça dia 31 pra vocês, vai ser sucesso Porque eu acho que vou comprar uma câmera, é isso aí Se vocês gostaram deixa o like, compartilha, me siga no Instagram, vai tá aqui, aqui no lado também É isso aí, solta a vinheta Então família, vamos aí com as perguntas, vocês mandaram bastante até, eu vou responder aqui o que vocês perguntaram Quantos anos você tem? Eu tenho 16, faço 17, dia 26 de abril É isso aí, próxima Como é ser famosinho? Ainda não sou, mas Tenho bastante gente que me apoia, que é fã Então, obrigado pelo feedback, valeu Espero que sempre gostem ao passar dos anos Já deu PT? Já uma vez, acho que eu dei ontem, me falaram né, que não lembro Mas, é isso aí Faz parte, faz parte Não, PT, calma aí Não, ontem não dei, ontem não dei, foi mal Ontem não dei Quantas vezes você tem? Eis? Eis, eu acho que eu devo ter, acho umas 3 só 3 ou 4 Aham, sei Próxima É, já se apaixonou Já sim, várias vezes por causa dessas vezes também Sempre que eu me apaixonei, eu me ferrei, mas faz parte É, faz parte Se apaixonou para as pessoas certas também Sempre é bom Vai, próxima Já teve um término traumatizante já Acho que não foi esse, foi o outro Que eu chorei pra caramba, velho Pra caramba Chorei demais Por causa que a menina tinha me trocado na hora que eu ia pedir ela em namoro Ela foi até embora da cidade Talvez ela assista esse vídeo, não sei Mas é isso Faz parte Próxima Melhor qualidade e pior defeito em alguém Pra você, calma Tá, melhor qualidade pra mim De mim é, deixa eu ver Ah, eu sou bem extrovertido Eu gosto de ajudar as pessoas Também sou engraçado, eu acho, né Também sou feliz também Acho que é uma qualidade da hora Deixa eu ver Defeito Eu acho que eu sou muito ansioso Você pode ver Sou ansioso Também sou um pouco tímido Mas isso às vezes passa Quando eu começo a acostumar com as coisas, viu Já fico gaguejando Também pode ser um defeito Qual que significa ser inscrito pra você? Não, vocês estão ligados, né Vocês são tudo pra mim Já chorei por vocês uma vez Fiquei mó feliz quando deu meus inscritos Fiquei muito feliz, mas chorei Se eu ficar falando aqui eu vou chorar Mas tudo bem Vocês são tudo pra mim Valeu pelo sempre me apoiar em tudo Nos vídeos e tudo mais Obrigado por tudo E os fãs também Valeu É, vambora Próxima pergunta Tem vontade de fazer tatuagem? Tenho sim Não posso falar o que eu vou fazer Mas tá ligado Quem sabe, sabe Quem segue lá no Instagram, sabe Tem eu no WhatsApp Mas tenho vontade Deixa eu ver Acho umas duas só Tem umas duas Já se meteu em alguma briga de bater mesmo já Na escola Eu acho que na outra escola Que eu não era pequena Eu também brigava demais Por causa das meninas Também por causa que os moleques me irritavam Nessa que eu tô agora Eu acho que não brigo tanto Só discuto mesmo Os moleques são folgados também Vamos pra próxima É virgem Sou touro, hein Touro Tá ligado Abri o touro Aham Sei Qual time você torce? Sou São Paulino Tá ligado Tá ruim demais Mas é isso aí É, vamos pra próxima Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho é Tentar alcançar os objetivos nesse canal Tentar fazer uma faculdade Eu cago em dinheiro de novo Tentar fazer uma faculdade Um empreguinho Pra ganhar um dinheiro suave E me ajudar a minha mãe E tentar alcançar 100 mil nesse canal Também é da hora Bora E monetizar esse canal Que eu preciso monetizar O que mais gosto de fazer? No tempo livre eu gosto de assistir série Eu vou gravar vídeo pra vocês também É da hora Eu tô muito inspirado Eu gravo muito vídeo Deixa eu ver Jogo bola também Mas não tô jogando muito Jogo muito videogame Joguei agora Perdi Mas faz parte Fiquei puz Pela verdade Por que o Flamengo é o melhor time do mundo? Próxima O que você mais gosta de comer? Ah eu gosto de achimassa Mas é bom Tipo macarrão, nhoque, lasanha Também gosto de uma carninha Mas tipo Churrasca assim só como carne A linguiça eu não gosto não É verdade Não gosto Para de graça em vocês Deixa eu ver Próxima Com quem foi o seu pior beijo? Nossa, acho que foi lá no Nos primeiros lá Nem lembro quem foi Mas acho que foi Nos primeiros Não vou citar nomes aqui Que é meio chato Mas foi lá nos primeiros Pretende fazer mudanças no visual? Se sim Quer fazer o que? Ah, eu pretendo colocar Um brinco aqui Acho aqui Vazer a tatuagem Tentar trocar os dentes também Achei só isso Chegou o cabelo até suar Achei só isso Muita gente aqui Perguntou Se eu tenho um pai Onde está meu pai É que ele nunca apareceu aqui Acho que não gosta de aparecer Mas qualquer dia Eu vou tentar Trazer ele aqui Para gravar o vídeo Vou mostrar para vocês Próximo Cadê sua mãe? Onde está sua mãe? Também perguntaram muito isso Ela não quer muito aparecer mais aqui Mas Eu vou tentar convencer ela De gravar Que ela ficou meio triste Com algumas coisas Mas apoia ela gente Porque eu gosto dela aqui Vocês gostam também Apoiam ela Para ela vir de novo E gravar com nós É isso aí Valeu Então gente Esse foi o vídeo Vocês viram que eu estou me soltando mais Estou gostando de gravar assim para vocês Eu acho que esse cantinho ficou até da hora Também que a luz pega muito melhor em mim Do que o fundo verde O fundo verde não estava gostando tanto Mas é isso Se vocês gostaram deixa o like Se vocês gostaram que eu faço assim Mas meio nesse fundo também Meio simpá Vocês falam Nossa Vocês falam Deixe comentários aí Falando que vocês querem assistir Vlog vai ter Tentar fazer dia 31 Fique ligado aí No meu Instagram Vou postar lá se tiver E não esqueça de deixar o like Compartilhar muito o canal Para chegar a 1.200 Tá quase Se inscreva no canal E deixa o like E esse eu já falei Então valeu Falou Tchau Tchau Obrigado.